O que é isso? Como é bom ver esses sinais mais uma vez. Eu estou muito feliz porque eu conheci tanta gente esse final de semana e agora eu vou conhecer ainda mais talentos e artistas. Ai, como é bom estar aqui nessa escola, que mistura arte e educação. Ai, é, Lola. Você gostou de estar aqui, é que está muito bom. E o mais legal é que a arte permite ser quem eu quero ser. E o mais legal é que eu quero ser. Fonk, fonk horn. Fonk, fonk horn. Fonk, fonk horn. Que bom que vocês vieram. Fonk, fonk horn. 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 numa ilha. E eu recebi um convite de uma grande amiga minha, uma amiga de longa data, Aline, para ser produtora cultural desse teatro. E quando eu cheguei aqui e eu vi que esse teatro era dentro de uma escola, eu fiquei encantada. Aqui as pessoas podem dançar vários estilos de dança, podem brincar, podem sonhar e eu estou aprendendo muita coisa nova. Aqui nesse lugar, nessa amostra didática, já se apresentaram vários estilos de dança. Balé, jazz, street dance, capoeira, ímpar criativa, contemporâneo, sapateado. E agora que eu faço parte da equipe criativa da Cenário, eu estou muito feliz, porque vocês vão me ajudar a realizar um grande desejo, que é conhecer todos os artistas que fazem arte aqui nesse espaço. E para isso, eu conto com a ajuda dos meus grandes amigos, os professores, que vão me apresentar esses talentos. E para começar, eu vou chamar da Cenário Company, que é um grupo de alta performance aqui na escola, que eu descobri que eles dançam coreografias até internacionalmente. E é o grupo de TEP, conjunto, dos professores Fê e Marina, com a coreografia Laura. É isso? O meu amigo Fernando até trouxe um texto junto com a professora Marina, que diz o seguinte, esse foi um desafio técnico que envolveu precisão e velocidade. Laura é um repertório composto por um sapateador chamado Buster Brown, estudado para cada vez mais ampliarmos nosso conhecimento do TEP. Preparadas? Então, vamos lá. Coreografia Laura. O que é isso? 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 O Vamos lá. 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 Vamos lá.